Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, e no vídeo de hoje, já estou subindo lá para a estufa. Olha o meu grandão, gente. Pensa num bicho grande, olha. Quem mandou você sair? Cadê suas mulheres? Pessoal, hoje o sol vai pegar, porque já está muito calor, agora é sete da manhã. Muito, muito calor mesmo, agora de manhã. Oi Nina, olha como é que a Nina é, gente. Gente, não é falta de agradar ela, não é falta de dar comida bem pertinho para ela se acostumar, mas ela é arisca mesmo. Já faz mais de um ano que ela apareceu aqui, olha. É Nina, por que você é assim? E ela não se acostuma com a gente, assim, de passar a mão, pegar ela, né gente? Não tem jeito. A Nina é da rua mesmo. Então é isso, pessoal. Estou subindo aqui. E aqui, pessoal, eu quero passar por aqui e mostrar para vocês este pé de mamão anã, que está a coisa mais rica de Deus, olha. Já tem mamão maduro aqui, olha. Ai, esse galho aqui, eu vou ter que podar ele, não dá nem para a gente entrar aqui, olha. Pessoal, aí vocês perguntam, ai, qual é o segredo de deixar o mamão bonito desse jeito? Eu sei que alguém vai perguntar. Pessoal, aqui nesses pé de mamão a gente passa cobre, quando ele está assim se formando os mamãozinhos, já está na hora de passar, tem bastante mamãozinho novo. A gente polveriza cobre, na copa também, nas folhas. E é só chover a gente coloca, não quando o sol está dessa maneira aqui, olha. Vocês estão vendo o sol, gente? Hoje vai pegar. E está assim o pé de mamão, olha que lindo. Ele está rodeado. E as folhas secas, a gente tira. Toda semana eu venho aqui, removo as folhas secas. E aqui, gente, olha, o esterco, é o esterco da terra mesmo, ó. Então a gente coloca a folha e a folha vai se decompondo no pé dele, né? E a folha também natural, ó, galho que a gente corta, a gente vai colocando em volta dos pés de mamão. Aqui para fora. Olha que coisa mais rica de Deus, gente. Então esse é o mamão gigante também, o mamãozinho anã, ó. Tem uma folha aqui que eu já vou remover ela. Sai sozinho, ó. Então não pode deixar esse tipo de folha aqui. É o mamão saudável, ó. Não tem nem uma pintinha, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa mais rica, gente. Lindo, lindo, lindo. Então, pessoal, é aqui, olha, a grama que a gente corta, a gente coloca no pé. Então vai fazendo aquela camada, né, de proteção no pé. Porque a raizeira do mamão vai longe, viu, gente? Vai longe. E acontece que é muita proteção para ele, né? Então ele vai ficando bonito, bonito, bonito. E vai ficando assim. Eu não sei como é que as galinhas não veio comer esses mamão. Acho que é por causa das galhas aqui. Sei como é que elas não vieram bagunçar com os mamão aqui. Porque tem umas que fica para fora. E é desse jeito. Então, pessoal, deixa eu dar a volta aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Ai. Esse aqui, ó. Vou virar de boca para baixo isso daqui, gente. Eu morro de medo de dentro, viu? Olha só esse aqui. É um mamão bem vermelhinho. Que coisa rica de Deus. Ó, já tirei ele. Ai. Olha, gente. Não é dinheiro que pague, viu? A gente está assim, ó. Colhendo uma mãozinha do pé. Olha isso aqui. As formigas já estão até comendo ele, ó. Não é dinheiro que pague, gente. Isso aqui, ó. E isso aqui, gente. A gente pode plantar no quintal mesmo. No quintal. Que produz, viu, gente? Faz uma cova bem rica de espelho. Terco. E planta, muda. E esse... E os mamoeiros, gente. Ele produz em qualquer lugar, em qualquer terra. Até terra pobre, eles... Produz. Por que que produz? Porque é um fruto bem comum, fácil de produzir. E todo mundo gosta de comer, fazer doce. Tudo, tudo, tudo. Então, vou deixar aqui na bacia. Olha, foi formiguinha. Olha aqui a florzinha num galho seco, gente. Olha. Então, quando o tempo tá assim, com essas escamas no céu, eu tiro, gente, pela minha mãe, pelo meu pai. Não passa três dias, vem chuva. E isso, eu já observei, porque na época... Bom, dos meus pais, não sei dos pais de vocês, né? Que via a hora pelo sol, via o tempo que ia chover pelas nuvens, se ia chover mais pelas nuvens carregadas. E dava certinho. Então, era tudo no olhômetro, né? Porque naquela época não existia tanta tecnologia. Até que existia, né? Mas como a gente só tinha rádio, não tinha TV, quando eu era pequena. Aí comprou uma televisãozinha desse, tamanzinho assim. A bateria pra gente ver. Então, gente, 60 anos atrás, é anos, hein? É anos. Então, eu digo pra vocês que tudo, pessoal, tudo, tudo vem se modernizando. O mundo cada vez mais, né? Com tecnologia avançada. E graças a Deus, a gente chegou a ver, né? Esse tempo aí. E esses mamão aqui, gente, eu vou colher. Vou deixar ali e vou aqui nesse outro pé de mamão. Pra ver se tem algum mamão maduro aqui. E se tiver, eu já levo pras galinhas. Depois eu vou voltar pra estufa. Olha, carregado de mamão de vez, que já dá pra colher. E também, ó, mamão no chão aqui, ó. Madureceu e caiu no chão, ó. Olha esse pezinho aqui, gente. Dois anos que eu tenho esse pé de mamão aqui. Por isso que eu falo pra vocês, ó. Olha, aqui tá carregado de limão. Olha isso aqui, gente. Que benção de Deus. Olha isso aqui, que tamanzão de um limão. Um limão é tudo na vida da gente, né? Olha isso aqui, parece uma laranja. Olha, que coisa de Deus. Eu venho aqui, gente. Eu tomo a metade de um limão desse por dia. Porque você não aguenta tomar um limão desse. Olha, do tamanho de uma laranja. É grande demais. E aqui tá carregado esses pés aqui, ó. Tá verdinho. E esses pés de limão tem mais de 10 anos. Então eu... Graças a Deus que já produziu muito limão. Sabe, gente? Produziu muito mesmo. E com 10 anos eles vão se findando mesmo. Então não tem... Não tem escapatória. Ó, aquele ali também já se foi, ó. Precisa cortar ele embaixo. E estercar ali, plantar outra muda. Então é assim, gente. Eu vou deixando aqui. Eu vou colher esses mamão pra poder levar. E aí... Vou voltar pra estufa. Falei que ia na estufa. Mas ali eu já... Eu já vou preparar um outro vídeo pra vocês, ó. Eu vou levar esse daqui de vez. Vou levar um pra cada um. Pra Sabrina, pro Rick e pro Antônio Carlos. E é pesado, hein? Pensa numa coisa pesada. Olha que coisa linda. Então é desse jeito, gente. Vou colher... Nossa, tá difícil. Já colhi os mamão, gente. Olha, esse vai pra São Paulo. Olha que coisa rica de Deus. Olha isso, gente. Tudo saudável. É desse pé de mamãozinho anã. Que ele nunca foi pro canal. Agora que ele vai. Olha que lindo, gente. Eu já vou agradecer vocês. E vou ficando por aqui. Senão o vídeo fica muito longo. Eu muito obrigada a todos vocês. Deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Os novos que vêm chegando agora. Eu agradeço. De todo o coração. Ok, pessoal? Então não deixa aí de deixar o like pra mim. Pra fortalecer aí o canal, tá bom? Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.